Oi, espero que esteja tudo bem com você e no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui algumas dicas para que você inicie o seu negócio online. É meio complicado quando a gente está entrando no mundo do internet marketing ou marketing digital, a gente fica meio sem saber para onde vai, né? Então aqui vão algumas dicas, espero que você goste. A primeira dica, qual é? Quando você for trabalhar com alguma coisa pela internet, procure trabalhar com algo que você goste, alguma coisa que lhe dê prazer, certo? Que você já tenha um relacionamento natural. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então já estou pensando aqui em desenvolver algum infoproduto, alguma coisa direcionado ao mercado de culinária, mas alguma coisa um pouco mais simples. O pessoal cozinhar em casa, à noite, para sua família, esposa, amigos, né? Reunir seus amigos. Não alguma coisa profissional, algo mais simples, mais trivial. Essa já é uma ideia, né? Agora se mesmo assim ainda fica difícil para você imaginar alguma coisa ou você não consegue ainda pensar em algo que você se identifique tanto a ponto de desenvolver um produto desse e trabalhar com ele na internet, eu quero aqui te mostrar três mercados. Na internet nós temos três grandes mercados e se você trabalhar em algum desses mercados, certamente você terá sucesso. Esses três mercados, quais são? O primeiro. O primeiro é o mercado de saúde e bem-estar. Então se você desenvolver algum produto voltado para este mercado, ou se afiliar algum produto voltado para este mercado de saúde e bem-estar, é um bom primeiro passo. E quais são as possibilidades que você tem dentro desse mercado? Por exemplo, você pode trabalhar com como emagrecer, como perder a barriga, como manter a forma depois dos 40, como recuperar a forma física depois de uma gravidez. Então por aí vai. São diversos assuntos, diversos nichos de mercado, vamos pensar assim, que você pode explorar dentro deste grande mercado que é o mercado de saúde e bem-estar. O segundo grande mercado, qual é? É o mercado do dinheiro, certo? Ganhar dinheiro. Este mercado também é muito grande. Então dentro desse mercado nós temos alguns nichos, por exemplo, como ganhar dinheiro investindo na bolsa de valores, como ganhar dinheiro participando de, arrematando imóveis em leilões. Então você pode explorar também alguma coisa dentro desse mercado. E o terceiro grande mercado é o mercado de relacionamento. Dentro do mercado de relacionamento, você pode desenvolver algo do tipo como conquistar a mulher ideal, ou como conquistar o homem ideal, que seria para o público feminino. Como dar o primeiro beijo, isso para o público mais adolescente. Como arranjar um namorado depois dos 50, por exemplo. E por aí vai. Como me relacionar melhor no meu ambiente de trabalho, como me relacionar melhor com o meu chefe. Então você também tem aí diversos nichos para trabalhar dentro do mercado de relacionamento. Então só para recapitular aqui. A primeira grande dica é você desenvolver alguma coisa que você já tenha uma relação natural, algo que você goste, algo que lhe dê prazer, um hobby, alguma coisa assim. A segunda é você trabalhar dentro dos três gigantes, dos três mercados grandes que nós temos dentro da internet. Quais são esses mercados? Saúde, bem-estar, relacionamento, e o mercado de dinheiro. Mas o mais importante é você afunilar dentro desses mercados. Como os mercados são muito amplos, você tem que afunilar, encontrar um nicho específico dentro de cada mercado. Se você encontrar um nicho específico dentro do mercado de saúde e bem-estar, por exemplo, você pode desenvolver algo do tipo, como manter uma dieta saudável sem comer carne. Então você estaria trabalhando especificamente para aquele público vegetariano. Esse é um bom nicho, certo? Então você pode ter sucesso trabalhando, desenvolvendo um produto para esse nicho, ou se afiliando a um produto existente para esse nicho. Ok? Essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. É um prazer ter você aqui assistindo os vídeos. Deixe seu comentário me dizendo o que achou e até a próxima. Muito obrigado e um grande abraço. Valeu! Tchau!